Bom, Arc, a gente falou aqui sobre um modelo que é muito comum a gente pensar desse jeito, ter componentes arquiteturais aqui que resolvem tudo pra gente, mas às vezes você tem ali um projeto mais simples, que não dá pra você aplicar micro componentização desse jeito com tantos componentes arquiteturais assim, e às vezes você tem limitação de budget. O que você pode fazer pra continuar mantendo os benefícios de uma micro componentização e ter um pouco menos de componentes arquiteturais aí no meio? O que você pode fazer? Uma das coisas é você pensar aqui em adotar um framework. E percebe que aqui no caso do framework, os meus microserviços utilizam o meu framework. Então, por exemplo, aqui dentro, dentro do meu framework, uma grande biblioteca minha, eu encapsulo tudo, tudo que eu preciso pro microserviço funcionar. Log, cache, conexão com banco, enfim, todas as coisas que eu vou precisar pro meu microserviço funcionar, eu posso trazer pra dentro do meu microserviço. E é um microserviço como esse, uma arquitetura de microserviços como essa, que eu vou demonstrar agora pra você no código. Como fica o código de uma arquitetura como essa? Eu particularmente gosto muito, e quando eu tenho, por exemplo, uma necessidade de extrema otimização financeira, eu preciso economizar dinheiro, grana mesmo, porque, putz, eu não tenho budget ali pra todo o arsenal tecnológico que uma arquitetura orientada a microserviço requer. Nesse contexto vai fazer super sentido, super, você pensar em um componente como esse. Além dele ser um acelerador, né, que vai ajudar seu time a fazer mais rápido, você ainda por cima ganha em grana, né, você vai conseguir colocar com mais gradatividade, né, de forma evolutiva os seus outros componentes, sem contar que também substituir um componente por outro vai ser uma dor menor. Então bora lá pro código, eu vou mostrar pra você como que isso funciona. Legal, Arc, então agora nós estamos aqui no código, né, e por aqui, né, olha só que interessante, né, esse código aqui, ele faz uso de um framework, né, é uma solução real aí que nós implementamos, né, e ela faz uso do que a gente chama aqui Arc Framework, a gente tem um Arc Framework Core, né, tem umas partes aí do nosso framework, né. E aí esse microserviço, ele serve pra quê? Ele serve pra manter uma entidade, uma entidade chamada veículo, tá. A gente usou o DDD nesse caso, né, e aí aqui, nesse micro serviço, olha que interessante, né, ele tem tudo que precisa, né, pra fazer a manutenção completa do nosso, da nossa entidade, usando aqui, ó, 127 linhas, Arc. E literalmente, Arc, ó, esse projeto, ele só tem esse arquivo TS, a gente tá usando o TypeScript, né, a gente só tem o MS esse veículo aqui dentro. O restante aqui é tudo, são os arquivos default do Node aqui, né, tá. O que a gente tem a mais aqui, é, é esse carinha de queries aqui. E aí, por que que eu tenho esse carinha de queries, né? Porque no nosso caso aqui, tá, dessa solução, a gente precisava de um, de uma aplicação que fosse muito sob medida, tinha-se recursos de infra limitadíssimos, assim, budget muito limitado. era um cliente bem pequenininho, né, e a gente precisava ali, é, literalmente, né, economizar ao máximo. E aí, nesse contexto, a gente customizou as queries, né, pra, na mão mesmo, a gente não usou o RM, por exemplo, pra não consumir recursos de infraestrutura, né, e a gente montou as queries aqui, tá, tanto é que a camada de queries aqui, ela é tão grande quanto o nosso microserviço. Isso aqui tem as queries que são executadas ali pelo nosso microserviço, tá, os selects e tudo mais aqui dentro, tá bom? Bom, daí aqui no nosso microserviço, né, que é onde eu quero chegar, e aí, Arky, olha só o que que esse microserviço, né, tá resolvendo aqui pra gente. De cara, né, ele resolve a rota, tá, é a primeira coisa que ele faz aqui. Daí, aqui, né, nós temos, isso aqui é padrão pra todos, tá, a gente tem aqui a obtenção do token que veio, né, do nosso header e do ambiente. É legal que o nosso framework aqui valida tudo isso, né, ele vê se o token é válido ou não, né, ele já vê também ali se aquele token é daquele ambiente, ele já valida tudo isso daí pra gente, tá. Aí eu crio um contexto, né, esse contexto aqui é onde eu falo, ó, legal, vou já gerar aqui um log, né, um objeto de log, já vou colocar, falar que ele é um post, né, já vou passar o token aqui pra ser validado, passo o meu body, passo o ambiente que eu peguei aqui em cima, né, dev, por exemplo, e aí aqui eu vou ter a instância do meu framework, tá. Deixa eu rolar um pouquinho o código aqui pro lado, né, aqui eu tenho literalmente a interface do meu framework, né, que é carregada aqui, é retornada como callback aqui assíncrono da minha requisição, tá, quando eu faço ali a instanciação do meu framework aqui. Beleza? Bom, daí aqui eu valido se eu tiver algum tipo de problema, algum tipo de erro, né, se eu tiver eu já retorno o status 400 aqui, né, e quando eu dou o fk.error aqui, isso aqui é do meu framework, né, ele loga o erro e ele já joga no bash também a mensagem tratadinha ali no formato padrão do framework com o meu erro, tá. Bom, daí eu tenho aqui um tratamento de feature toggle, eu tenho o validate do meu feature toggle aqui, tudo na mesma camada, tá vendo? Bem simples, eu consigo fazer tudo com o meu framework aqui. Valido o meu feature toggle aqui, né, e aí se eu não tiver nenhum tipo de problema, de permissão, etc, né, se eu tiver eu já saio daqui, eu tô usando aqui programação fluente, né, pra já retornar o meu erro aqui e sair da minha aplicação, né, e se tudo tiver bacana, tudo tiver certinho, aí eu vou criar a minha query aqui, vou dar o get da minha query, né, eu vou naquele arquivinho de query lá e pego aqui os dados da minha query de dados, beleza? E aí na sequência o que eu vou fazer? Eu vou fazer a chamada, né, da minha query lá pra executar a minha query e vou retornar as linhas delas aqui, pra minha variável de dados aqui, tá, e eu dou o return dela. Então, olha, eu tenho um microserviço de consulta de get, né, que faz um load ali de dados, tá, do banco de dados, e quantas linhas eu tenho aqui, ó, da linha 15 à linha 33, né, cerca aí de 18 linhas, né, contando o abre e fecha, parênteses e chaves aqui, tratamento de erro, tratamento de fitertango, tudo, tudo, tudo em 18 linhas, tá. E aí eu faço exatamente igual, tá, meu código aqui é igualzinho pra outro tipo de get, né, aqui em cima eu tô carregando, é, especificamente, na verdade, um tipo de veículo, né, lembra que eu falei que não necessariamente de uma única entidade, né, aqui eu tô trazendo o tipo do veículo, porque eu vou precisar dele, por exemplo, na minha interface, em outros lugares, aí aqui eu tenho, né, os dados de cadastro do meu veículo, então eu faço o get dele, né, eu trago uma lista, né, aqui eu tenho outro get, ó, que eu pego pelo ID do meu veículo, né, então é um get mais especializado, uma cópia desse cara, né, podia até ser especializado aqui, né, fazer um, criar um outro método aqui, e ter um reuso aqui dele, né, ficaria melhor. Aí aqui a gente tem um carinha pra fazer insert, né, todos usando a mesma lógica, essas linhas aqui em cima iguaizinhas, né, daí eu tenho aqui a validação que eu preciso fazer, e aí eu faço aqui a minha operação, eu tenho também o put, né, e por fim aqui eu tenho o carinha aqui que inicializa tudo, né, que dá o listening no meu microserviço aqui, ouvindo a porta, né, pro meu microserviço estar disponível. Então percebe, olha, um microserviço completo que faz todo o crude de uma entidade com apenas 128 linhas. Esse é o poder de você usar um framework, uma arquitetura como aquela que eu demonstrei na lousa pra você.